Então, pessoal, hoje estarei fazendo essa simples galinhada e na qual vou estar compartilhando com vocês, ok? Então, essa receita. Então, para minha galinhada, eu vou estar precisando, gente, vamos para os ingredientes, né? Claro, do meu frango. Esse meu frango já está temperado com sal, pimenta-do-reiro e um pouco de suco de limão, viu, galera? E eu vou estar precisando de açafrão. Eu vou precisar também desse caldo de galinha, tá, galera? Vou estar utilizando, gente, também duas pimentas picadinhas, assim, ó. Essa pimenta é essa daqui, ó, desse vidro. Eu não sei o nome dessa pimenta. Vale lembrar que ela é picante. Quando você for cortar, se você for utilizar, que é opcional, tem que tomar muito cuidado, viu, lavar bastante as mãos para não correr o risco de passar no olho, que arde pra caramba, viu, gente? Então, vou precisar do meu arroz, que eu ainda vou lavar. Vou precisar de extrato de tomate, óleo, né, galera? E vou precisar também desse pimentão aqui, vermelho, picatinho, cebola e alho, tá, galera? E vou estar precisando, é claro, né, do milho verde e da ervilha, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Vamos pra minha receitinha, ok? Então, galerinha, vamos começar aqui a preparar essa galinhada. Primeiro, eu já liguei aqui o meu fogo, né, pra dar uma aquecida na minha panela, ok? Bom, agora eu vou estar acrescentando o óleo, tá, galera? Ah, gente, mais uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, né? Também tem, vai o cheiro verde e a cebolinha, ok, galera? Olha, já coloquei esse óleo aqui. Agora, eu vou acrescentar a cebola e o alho, muito pronto. Bom, enquanto isso, eu vou colocar esse saldo aqui, ó, gente, de galinha, pra ir sovendo na água, que é muito fácil, galera. Liguei aqui o fogo. Vamos dar uma douradinha na cebola e no alho, ok? Isso é importante, gente. Olha, esse é o jeito que eu preparo, mas cada pessoa tem um jeito diferente de fazer a sua galinhada, viu, galera? Agora, gente, eu vou estar colocando aqui esse tempero aqui, ó, galera, que é o açafrão. Você pode colocar o colorau se você assim achar melhor. Tá bom, galera? Ok. Quem disse que eu ia usar a especificidade da minha internet, né? Olha, agora, eu vou, agora sim, vou estar colocando aqui, ó, gente, o frango. É legal que a gente esteja bem secinho, pra não estar faltando muita água, pra você utilizar aquela douradinha nele, que é importante. Olha, eu vou misturar aqui, né? Eu acho super legal que a gente dá aquela douradinha, o frango, porque aí pega uma cor, né? Não colocar de imediato a água, né, galera? Não é que chama de nada. Bom, enquanto estava naquela douradinha, eu vou colocar aqui a minha pimenta, aqui também é opcional, vale lembrar que ela é uma pimentinha picante. Então, se você não gosta de pimenta, então, não há nenhuma necessidade de você estar colocando pimenta de água, ok? Olha, ó, já que eu falei aquela douradinha no meu frango, ok? Legal. Não solta muito salto, se você deixar ele sem água, né, galera? Temperar e deixar escorrer um pouquinho, pra não ficar aquele trem todo aguado, quando você terminar a panela de, logo, imediato, né? Então, agora, pessoal, eu vou acrescentar, o estrafo de tomate, eu não vou colocar agora, tá? Eu vou colocar apenas uma parte desse pimentão, que eu vou usar na segunda etapa, do jeito que eu preparo. Também, aí depois estarei colocando o o estrafo de tomate. Vou fazer por etapa, pra que vocês possam estar entendendo a minha receita, tá bom, gente? Pronto. O meu frango já tá assim, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Então, gente, olha só. O meu frango, olha, já tá desse jeitinho aqui. Agora eu vou colocar o caldo de galinha, né? E vou esperar dar o ponto, pra que eu possa voltar aqui e mostrar pra vocês eu colocando o arroz, e o restante dos ingredientes, ok, galerinha? Então, até daqui a pouquinho, gente. Então, galerinha, voltando aqui, quando o frango estiver nesse ponto, é porque ele já tá no ponto de acrescentar os outros ingredientes, ok? Então, vamos lá. Então, gente, agora eu vou acrescentar, pessoal, o meu arroz, aqui, ó, já está lavadinho, né? Aqui, vamos colocar o arroz, o frango já está cozido, cozido, viu, gente? Deixa eu arrumar minha cama. Espero que não caia também, né? Isso. Vamos lá. Ok? Coloquei aqui o arroz. Coloquei a minha água, né? Já tá aquecendo, pra ficar quentinha. Ó, coloquei o arroz. Agora, eu venho com o restante dos pimentões. Ok, galera? Mindões. A minha, minha ervilha com o milho. Vai ficar bem bonita, gente. Vou colocar o extrato de tomate. Mais uma vez, me desculpa pelo barulho do ar de sapo. Isso. Olha, já coloquei aqui o restante dos ingredientes. Vou misturar. Olha, essa galinhada minha, eu não coloco o tomate, tá? Porque eu tô colocando o pimentão de verde. E eu também não acho que haja necessidade. E aí, galera? Bom, coloquei aqui, né? Agora eu vou colocar, galera, que é opcional, só se você gostar, que é o cheiro verde que é a cebolinha, tá? Olha só. Eu acho que deixa, dá um sabor legal, mas quem não gosta disso, não precisa colocar. Olha, galera, prontinho. Vou misturar. E é bom que você verifique o sal, que vai precisar de um pouquinho de sal, eu creio que sim, né? Então, já misturei aqui. agora eu vou acrescentar aqui essa água que, galera, essa água e vou misturar aqui bem, né? Pegar o ponto todo da panela e agora eu vou provar como é que anda de sal, né? Você tem que provar, tá? Se não, ó, precisa de um pouquinho mais de sal, galera. Vou tá colocando aqui sal, né? O sal. Agora eu vou fechar aqui a minha panela e daqui a pouco eu voltarei pra mostrar o resultado dessa galinhada, viu gente? Super importante. Então, galerinha, voltando aqui pra mostrar pra vocês o resultado da minha galinhada, bom, eu vou abrir aqui a tampa e ignora a minha panelinha que tá bem velha. Não tá muito bonita não, mas vamos ver aqui o resultado dessa galinhada aqui da Mari, viu gente? Olha só, galerinha, como é que ficou aqui a minha galinhada. Ficou super bonita e também tá muito saborosa, viu galera? Ficou desse jeitinho, gente. Então, galerinha, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha aqui pra Mari Sol, tá galera? Por favor. E lembrando vocês que ainda não são inscritos aqui no canal da Mari Sol, se inscreva, ative o sino de notificações, tá gente? E se possível, compartilha aqui esse meu vídeo, viu galerinha? Vou montar aqui agora o meu pratinho, viu gente? Olha só gente, montei aqui o meu pratinho pra mostrar pra vocês como fica bonito, né? Olha só que lindo esse prato aqui de galinhada, viu gente? Então, fique com essa bela imagem aqui. Ah, e mais uma coisa, eu vou fazer, fiz essa saladinha também, né? Pra acompanhar. Bom, mas, esse prato aqui, gente, eu fiz pro meu irmão, fiz pra um prato desse tamanho, viu? Então, chega de falação, né galerinha? Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo e bom apetite, gente! Tchau,